O Ceará já tem 100% dos leitos públicos de UTI ocupados com pacientes com coronavírus. A fila de espera por uma vaga tem 48 pessoas ou com suspeita da doença, com covid ou com suspeita. E o Estado busca parcerias com hospitais privados. Até a noite desta quarta-feira, o Ceará tinha 169 pessoas hospitalizadas em UTIs por causa do coronavírus, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O cenário é de alerta porque, pelas projeções matemáticas utilizadas pela pasta, a ocupação máxima das unidades de tratamento intensivo foi atingida uma semana antes do esperado.